Salve, salve galera do canal Felipe Toys, hoje nós temos aqui um gol infinito super diferente. Ó, 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 não tá respeitando a látio. Não, mas tem que ter respeito, ó, se fosse o bolinho os caras iam colocar no... Não, não se colocar não, Brutão, pode ficar de bolso por um ovo aqui, ó. Ó, cara, é humilde, hein, palmas pra ele aí, humildade, humildade é tudo, cara. Ó, hoje a gente vai fazer um gol infinito aqui, galera. Não, isso aqui é prêmios, entendeu? Entendeu? É o seguinte, primeiro lugar, primeiro lugar, quem ganhar o gol infinito vai levar esse ovo aqui, ó. O segundo lugar vai ganhar esse Kinder Ovo aqui. E o terceiro lugar vai ganhar o Ferreiro Rocher, a não ser que o primeiro lugar queira o Ferreiro Rocher. A não ser, são três prêmios, vamos supor, vou fazer o seguinte então, vamos dar as regras. Primeiro, segundo e terceiro, o primeiro lugar escolhe o ovo que quer. O segundo lugar escolhe o segundo ovo e o terceiro lugar fica com o Ferreiro Rocher. É ovo para todos os lados! Ó, aqui tem seis pessoas, três pessoas vai ficar sepando o dedo. Vamos conversar então, Novo Neymar. É o gol infinito valendo ovos de Páscoa. Meu Deus do céu, cara. Que canal lindo. Meta de 10 mil likes, porque eu vi a camisa do 10 embaixo ali. Beleza. Você é atrás dele? Ó, sorriso, você é depois do Aladson. Ó, o Novo Neymar já complicou o Aladson. Vamos lá. Aladson. Aladson. Mandando um sorriso. Sorrisinho. Vamos lá. É gol infinito. Valendo ovos de Páscoa. Tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos ver quem vai ganhar os ovos e quem vai ficar chupando o dedo. Bora lá. Olha. Tá eliminado! Não vai ganhar ovos de Páscoa o Novo Haaland. Como assim, Brutinho? Pelo amor de Deus, cara. Ó, lá tá o Little Pepe lá trocando e vai ficar sem ovo de Páscoa também. Vamos lá, hein. Agora é o ex da Izefaixa Bolivinha. Errou. E olha o Grismanzinho. Grisman. Olha. Agora é Filipe Toys. Ixi, fácil pro Filipe Toys. Vamos, Filipe Toys. Partiu, Filipe Toys. Olha, quase errou. Meu Deus do céu. O Filipe Toys quase errou. Olha o sorriso. Agora, Bolivinha. Errou. Ah, travessão! O quê? O Brutinho não errou, cara. Errou. O Brutinho errou? O Brutinho errou, cara. Você errou também? Cara, infelizmente, sem faixa, sem ovo de Páscoa na Páscoa, cara. Que tristeza. Mas calma. Calma que vai ter alguma coisa. Vai ter outro rodado. É assim, cara. O importante é que os humilhares serão exaltados, cara. Vai ter uma repescagem. Entendeu? Você tá em frente a uma fábrica de ovos de Páscoa, cara. É isso aí. Bora lá. Ele faz ovo ainda? Vamos lá. Agora, grismãzinho. Partiu o grismãzinho. Deu o tapa. Filipe Toys. Calma, Filipe Toys. Deixa a bola parar. Deixa a bola parar, Filipe Toys. Pelo amor de Deus, cara. Você não pode ficar sem prêmios. Vamos, Filipe Toys. Olha, ali, olha. Não é lá, Edson. Não é lá, Edson. Mete o arco. Mete o arco. Não! Não! O dono do canal ficou sem ovo de Páscoa, cara. O 10 do canal, o Filipe Toys, ficou sem ovo. Vocês são três traíras, cara. Vocês jogaram contra o Filipe Toys, cara. O dono do canal está sem ovo de Páscoa. Vamos lá. Partiu. A lá, Edson. Sorriso. Errou! O quê? O senhor ainda vai reclamar, cara. O senhor é péssimo. O senhor é péssimo, cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O que acabou, cara? Terceiro lugar. Não, calma aí. Calma, Brutão, Brutão. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor vai comer ovo de Páscoa? Vou, estou jogando ainda. Você está jogando ainda. Você foi eliminado, cara. Você foi eliminado? Olha, eu esqueci de falar a regra pra vocês. Na verdade, é três vencedores, três desafios, cara. Não, não. Mudar a regra em cima da hora não vale. Mudar a regra em cima da hora, cara. Mudar a hora é depois de... O que? O que? Os campeões tem que ver, né? Vamos lá. Agora. Meu Deus do céu. Partiu o Aladson. Ixi. Calma, calma. Sobrou. Grismãozinho. No Aladson. Olha. Isso. Sai. Sai, Felipe. Sai. Pelo amor de Deus. Sai, cara. Grismãozinho. Trave direita. Trave direita, Grismãozinho. Trave direita. Eu estou torcendo. Não. Não, Grismão. Não. Não. O que você vem aqui, cara. Ele é o 10 do canal. Ele é melhor que você. Cadê os ovos? Cadê os ovos? Cadê os ovos? Cadê os ovos? É três rodadas. É três rodadas, cara. É três rodadas, né? Eu sou campeão do primeiro. Eu posso escolher um, é? É regra? Uai, eu fui campeão à toa? Beleza. É, beleza. Você ganhou um ovo. Você escolheu o melhor aí. Vamos fazer a segunda rodada para ver quem fica com o segundo ovo, cara. Você ainda tem duvida. E só que você não vai participar desse aqui não? Por que não? Pode porque não, cara. Eu quero esse aqui, ó. Então você sai e entra o PP no seu lugar aí, cara. Obrigado, Felipe. Pode ir. Não, vai. Eu vou deixar isso aí também, cara. Tudo bem. Não tem problema não. Está a segunda rodada. O Alatso já ganhou um ovo. Novo Neymar. Partiu o Novo Neymar. Agora, sorriso. Tomara que perca também, cara. Jogou contra o Felipe Toys. E agora é Brutus. O Brutus com toda a sua habilidade e toda a sua destreza. Partiu o Little Brutus. Olha que raiva, hein, Brutus. Sobrou para o Bolivinha. Quem que é? O Pepe é o último? É. Agora, Little Grisma. É para o Alatso. É para o Alatso. É para o Alatso. Sai daí, Felipe Toys. É o Pepe. É o Pepe. Vai, vai. É o Pepe. Então, Pepe. Você esqueceu do Pepe. Ah, não. Volta. Aqui, Pepe. O Pepe. Vai, Pepe. Vai, Pepe. Chuta aqui. Galera, o Felipe Toys queimou. E agora é o Pepe. E o Pepe ia ser eliminado, cara. Agora é o novo Neymar. É, vai nunca. Fica torcendo contra o menino, não, Bolívia. Agora, sorriso. Nossa, que encostada do sorriso, hein. Vamos lá, Brutão. Está dormindo no ponto? Brutus. É, cara. Agora é ex-10 e faixa. Tchau, Grismazinho. Tchau. Vamos, Grismazinho. Aqui, ó. Vai, Grismazinho. Meu Deus do céu, cara. Ó, louco. O que que é isso? O homem está... Agora é o Flip Toys. É você, Flip Toys. Agora é o Flip Toys. Você tem muita sorte. Novo Neymar. Flip Toys. Na trave direita. Trave direita, Flip Toys. Trave direita. Pelo amor de Deus, cara. Errou. De novo, cara. Você está eliminado. Galera, eu tentei ganhar no tapetão aqui, mas o Flip Toys foi o primeiro eliminado. Essa vez. Errou. Ô, você está jogando não? Já. Você não está jogando não. Aqui mais uma chance. Você ganhou logo. É regra. É regra. O que que é? O cara entrou. Depois o Flip Toys foi eliminado, o cara entrou, hein. Eu acho que não. Estava jogando. Que hora? Eu não vi ele jogando? Eu acho que ela vira. Eu não vi ele jogando. É o Bruto só. Agora é o Bruto. Obrigado, mano. É o Bruto. Bruto. Bolivinha. Errou. Foi a chuteira, cara. A chuteira deu uma chuteirada ali, cara. Deu uma chuteirada. Grismanzinho. Little Pepe que não vai ganhar nada. Partiu Little Pepe. Oladinho, se você ganhar esse desafio, você leva os três ovos, cara. Você já ganhou o primeiro. Pelo amor de Deus, cara. Opa, tá eliminado. Tá eliminado. O senhor está eliminado. Tá bom, meu. O prêmio já saiu aqui. Eu estava com o palco comentário. Ó, tá eliminado também. Tá eliminado. Tá eliminado. Tá eliminado. Ô, você já chutou. Você quer recorrer no tapetão? Bruto. Eliminado. Olha lá. Tá eliminado também, cara. Tá eliminado. Grismanzinho. Ele versus Little Pepe. Vamos lá. Meu Deus do céu. É, galera. Mais um campeonato brasileiro. Estamos entrando aqui com o Atlético Mineiro. O Santos. O Incaível. O Botafogo, cara. Tá o Cruzeirão aqui, ó. Vamos lá. O Grêmio, cara. Do Sul. São Paulo, cara. É, é, é. Chai, rai, 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 rai. Não era pra cantar isso? Ninguém cantou. Só eu. Ô, cara. Por favor. Hino Nacional, hein? Ô, cara. Vocês foram gravar com o Red Bull Brigantino e não sabe ser profissional, cara? Não aprenderam ser profissional? Isso, Alades. Como é que foi que o Sacha te ensinou? O vira dois pirangas, marches pra acidas. De um povo herói, do lado retumbante. E o sol da liberdade. O senhor não sabe cantar, não? O senhor não sabe cantar o hino? E o céu da bátria nesse instante. E vamos começar este gol infinito. Bora lá, Novo Neymar. Tu começa. Novo Neymar. É você, Novo Neymar. Galera, gol infinito. Meta de 10 mil likes. Bora lá, a gente vai primeiro? Vamos lá, hein? Agora é o Novo Neymar. Novo Neymar. Olha o Novo Neymar. Quase que foi eliminado o Novo Neymar. Bolivinha representando o Santos. Bolivinha só deu tapa na destreza. Agora, Brutão. Ó, o Brutão já ferrou. Vamos lá, Matheusão. Opa! Que destreza do nosso amigo Matheus aqui, o Novo Neymar. Partiu. Agora, Little Pep. E agora é o Aladson. Aladson. Vamos ver o Aladson, hein? Meu Deus! Que qualidade! Que tapa! Que destreza! Agora, o Novo Neymar. Mesma qualidade. Olha lá que qualidade do Novo Neymar. Ô, Novo Neymar! Ô, Novo Neymar! Ô, Novo Neymar! Você é o dono do canal, Novo Neymar. Você vai eliminado assim. E o Aladson ainda até fechou o portão, cara. Ô, Novo Neymar! Cara, eu lembro disso aí. Cara, eu lembro disso aí. Não, Neymar! Sabe que isso aí é a vida te punindo, cara. Porque o dia que o Little Pep quebrou o seu braço, trincou o seu braço, todo mundo caiu em cima dele. E agora, o senhor quase arrancou os dois dentes da boca do Aladim, cara. Entendeu? Então, o senhor foi multado pelo destino. Só eliminado. Vamos lá? Agora, o Santos, o Incaível, cara. Eu vou chamar ele de Incaível. Cara, eu tava achando que vai dar bolívia aqui, cara. Porque ele está com a camisa do Santos. O Santos é Incaível. Tá lá o Little Brutus. Agora. Vamos lá, hein. Vamos lá. Partiu. Ó o Matheusão, hein. Partiu. Cuidado pra não queimar, hein, Matheus. Tá lá. Juveninha. Olha que tapa. Esse Juveninha tá aprendendo, hein. Tá aprendendo esse Juveninha. Partiu. Little Pepe. O Maggio. Little Pepe. Little Pepe. Agora, pra Aladson. Aladson. Tá com ela. Aladson. Aladson. Nossa, que destreza desse Aladson. Que diabo. Ô, Bonifé. Pode já tirar a bola, fazendo um favor. Galera, nós temos algumas regras. Quando acontece essa situação aí, ó. Fica injusto. Ó, tudo bem. Aí tá tudo bem. O Bolívia resolveu o problema. Pronto. Pronto. Tá pro Brutão. Brutão já deu aquela sapatada. Agora. Cara, e voltou mesmo. Está eliminado. Não, 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 não. Não, não, não. A bola já ia claramente pra fora, cara. O Bolívia simplesmente só parou a bola. Por favor. Ô, não tente. Não tente roubar o Incaível. Não, cara. Não, pelo meu. De tentação gandula. Pra adiantar a gravação. Se os caras são arrogantes, querem me derrubar. Querem... Querem derrubar o Incaível. Deus perdoe essas pessoas ruins. Igual o Adriano Pedrador falou. Vamos lá, hein. Agora. Partiu. Grismanzinho. Olha que destreza desse Grisman. Também com essa camisa linda do Cruzeiro, cara. Tem que ficar bem na foto mesmo. Partiu. Tá o São Paulo. O tricolor. Agora, olha lá. Isso ferrou, hein. Ferrou, hein. Aqui, ó. Vou até sair daqui, cara. Trave e está eliminado. O senhor é ruim, Alex. Eu não queria dizer isso aí pro senhor, não, cara. O senhor é ruim. O senhor não foi eliminado por enquanto, cara. Entendeu? Porque você tem a qualidade de ser eliminado. Agora sobrou os quatro maiores, cara. Temos ali o Santos, o Incaível, certo? Toma. Agora temos o Otafô, que é líder do Brasileirão. Toma. E agora temos o Cruzeiro, que é terceiro lugar do Brasileirão. E agora temos o São Paulo, que eu nem sei que posição está, cara. Partiu. Toma. Ó. Querem derrubar o Incaível. Querem derrubar o Incaível. Querem derrubar o Incaível. O Incaível caiu. Ô, Incaível. Caiu. Derrubaram o senhor. Ó, cara. Por que vocês se uniram contra o Santos, cara? O que vocês têm? É pra tirar aqui, porque eu não queria... Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Agora, partiu o Little Brutus. Que destreza, hein, Brutus? Que destreza, hein? Ó, o Little Brutus, que inclusive está com a camisa do Botafogo. O Botafogo do Rio de Janeiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, cara. Vamos lá, hein? Partiu. Toma. Toma. Brutão representando o fogão. Partiu. Meu Deus do céu, cara. Agora... Nossa, que tapa. Quase queimou, hein, Juvena. E ferrou ali o Little Pepe. Vai ter que meter ali a trivela. Cara, que tapa. Ó, bola no meio de campo. Bola no meio... Ô, Juvena. Você tá te comprando com o Little Pepe, cara? Contra o Brutão. Pelo amor de Deus, cara. Tem que respeitar o adversário. Ó, não quero saber. Eu vou eliminar vocês dois, viu? Se eu souber que tem rolo aqui contra o Little Brutus Novo Haaland, eu vou eliminar os senhores. Novo Haaland? Não quer saber de conversa? Vai, cara. Vamos ver o que o Juveninha vai fazer com o senhor. Partiu o Juvena. Toma. Toma, Pepe. Pepe, calma. É na postura. Isso aí tem que ter postura. Pepe. Aberto, Pepe. Aberto. Na postura. Toma. Toma. Nossa, que destreza. Meu Deus do céu. Little Brutus. Meu Deus. É para ferrar o Juvena mesmo. Isso, Juveninha. Ficou de compro com o senhor Little Pepe? Toma. Toma, senhor Juvena. Toma. Agora bateu. Cara, que horroroso. Que horroroso, cara. Cara, o senhor veio aqui e ficou de comprozinho com aquele senhor ali. Entendeu? Afim de derrubar. Olha o que ele mandou para mim, cara. Afim de derrubar o Brutão. Mas temos aqui uma final nobre, cara. O senhor está eliminado como se fosse eliminado ali. Tudo eliminado. Tudo eliminado. Não, não. Calma, Bruno. Calma aí, cara. Calma. Eu nem anunciei o prêmio ainda. O que é o prêmio? Entendeu? Se você ganhar, você não vai receber o prêmio. Eu quero saber. Cara, é o seguinte. O presidente, que é um homem muito generoso, ele enviou uma mensagem para mim hoje dizendo ó, quem ganhar o gol infinito é mil no Pix. Mil no Pix. Mil no Pix. Vai pagar. Certo. E o segundo lugar tem que enviar 500 no Pix. Entendeu? Então, entendeu? Ele está o quê? Amaciando para o campeão, mas o segundo colocado vai se ferrar. Nem os que estão ali. Vocês acham justo? Eu acho justo, cara. Eu acho justo. Eu também acho. Os caras nem cresci pouco, cara. O problema é deles, cara. Eles não sabiam. Mas agora vocês estão sabendo. Vocês querem parar por aqui o desafio? Ou vocês querem continuar? Galera, deixa nos comentários aí se é justo ou sem justo. Valeu mil no Pix. Partiu. Partiu. Agora. Lira o Pepezinho. Toma. Cara, ninguém vai querer ser vice. Tem que pagar 500. Olha lá. Olha lá. Olha ele. Igual o Chaves fala, né? Olha ele. Não, é o Kiko que falou o Chaves. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Tá aí, ó. Vem cá. Faça favor. Vou passar para o senhor o Pix do presidente, certo? E o senhor vai ter que mandar 500 reais do Pix para o presidente. Lira o Pepe. Minha mão, cara. Depois o senhor entra em contato com o presidente. Não tem que pagar nada, não. Ele tava roubando. É desconsolar do senhor, cara. Muito simples assim. Entendeu? É descontado. O senhor, cara. O senhor foi uma decepção. Chegar no final para errar um gol ali na cara. É uma vergonha não era europeia. É uma vergonha. Deixe, cara. Deixa o ladinho jogar lá o Bolívia, cara. Não, porque ele vai tudo ruim também. Tudo ruim. Pelo menos eu não perdi, hein? É, galera do canal Felipe Toys. Hoje temos mais um vídeo aqui no canal do Novo Neymar. Tá ali o Novo Neymar. Tá ali a Ladson. Tá ali o Grismanzinho. O Brutão. Tá ali o nosso... O nosso amigo não, cara. Nosso traidor. Que machucou o Novo Neymar, Little Pep. Calma aí, cara. Calma, calma, calma. O presidente mandou. Entendeu? Calma, calma. E temos ali o nosso jogador. O 11. O Futuro 11. O melhor desse canal. Bolivinha depois do Novo Neymar, óbvio. Galera, todo mundo aqui reunido aqui fazendo favor? Por favor, Brutão. Você não, cara. Você não, tá? Eu não? Brutão, por favor. Abra a caixa aqui, cara. O presidente, cara. Fez uma reunião esse final de semana. E ele mandou essa like para nós aqui, cara. Certo? Cheira preto eu gosto, né? Ó. Eu gosto. É o seguinte. Quem vencer esse desafio de hoje vai poder ficar com essa sua sete. Você com certeza não vai ganhar, cara. Você é ruim. Pris, que tem que ser meu janelo. Ô, isso aí é uma caixa, né, cara? Não, aqui. Para guardar o quê? Não sei, cara. Isso aí já são leis da física que eu não posso explicar. Novo Neymar, se você ganhar o desafio, cara, você vai poder ficar... Olha aqui, não. Deixa eu mostrar para o pessoal, cara. Olha aqui, cara. Uma Mercurial original da Nike. Certo? Esse é o prêmio. Não é fake. No final, o vencedor vai poder colocar no pé e vai poder meter um gol com essa Super Society. Se inscreve no meu canal, Aladdin Toys e eu vou começar. Bora lá, então. Ó, Aladdin, Felipe Toys, Grismanzin, Bolívia, Brutão e Pepe. Essa vai ser a nossa... Essa vai ser a última, cara. Aqui nesse canal. Não, não, não. Dá para segurar não, cara. Vai ficar comigo aqui. Comigo. Galera, meta de 40 mil likes para esse vídeo. Começa, Aladdin, valendo essa chuteira da Nike. Já começou com o novo Neymar ali. Aladdin chutou. Novo Neymar agora. Toma. E, cara, ferrou o Grismanzin. O Grismanzin que ganhou... Ó, o último. Não, será depois dele, cara. Ele que ganhou a sua site do Mbappé. Tem a chance de conseguir essa Nike aqui agora. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Está eliminado! Você está eliminado, cara. Você é ruim. Sério mesmo, cara. Eu, sinceramente, estou torcendo para o novo Neymar. Eu acho que está errado. O quê? Eu acho que está errado. Por que está errado? Eu acho que está errado. Não está errado nada, cara. Nada está errado. Você não tem jeito de falar nada aqui, cara. Aqui é o canal Flip Toys, não é o canal Aladdin Toys. Agora, Little Brutes. Little Brutes que é considerado o melhor do mundo, cara. Vamos lá, Little Brutes. Ô, Brutes. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Toma. Aladdin. Ladson. Não, é o Pepe. Pepe ruim. Tomara que erre. Tomara que quebre. Seu ruim. Acho que o meu filho, cara. Vamos lá. Olha lá, Ladson. O pior de todos que tem aqui. Que tapa lindo, hein? Para o novo Neymar. Olha a destreza agora. Olha a destreza. Nossa, que destreza. Jogo ali. Pobolivinha. Valendo essa chuteira da NEC, que inclusive, galera, foi comprada na Centauro. Se você quer comprar com desconto, 10% de desconto na Centauro, use o cupom FELIPETOYS. Lá na Centauro. Pra voção. É o SGJD. Você pode usar também. É no outro canal. O canal segue o jogo. Ih, o Pepe ferrou-se. Linha branca. Tudo bem, linha branca? É a regra. Vamos lá. Partiu. Nossa, que tapa, hein, Pepe? Que destreza. A Ladson. O pior de todos. O mais ruim que tá aqui no canal. Partiu a Ladson. Deu uma estouradinha ali. Novo Neymar. Olha. Ó. Você viu? Você viu a destreza? Isso aí é qualidade. Calma, Brutão. Calma, Brutão. Isso, Brutão. Calma. É na destreza, Brutão. É na tranquilidade. A Ladson. Toma. Vamos, Novo Neymar. E tá pro Bolivinha ali, ó. Bolivinha, que não perde uma. Já tá eliminado ali o Little Griezmann. Valendo uma chuteira da Nike, galera. Deixa aí no nosso chat aí pra quem você vai torcer. Brutão. Tá fácil. Calma, Brutão. Calma. Ô, Brutão. Alivi isso aí, cara. Pra que essa pancada? Partiu. Agora, Aladinho. O pior de todos. A Ladson. Não foi, cara. Não errou. Não errou. Ele está on. O Aladson está on. Novo Neymar. Cuidado pelo queimar, Novo Neymar. Ixi, agora tchau. Tchau. O Bolivinha tá com alguma estratégia, cara. Deixou pro Brutão ali. Agora, Lirou o Pepe. Há. Quero ver agora. Nossa. Vamos, Novo Neymar. De primeira. Vai, Novo Neymar. Corre, Novo Neymar. Corre. O Aladinho tem ódio de você na linha branca, Novo Neymar. Linha branca. E eu vou contar, hein. Um. Dois. Três. Cara, temos um segundo eliminado. Novo Neymar errou. Cara, você ferrou o Novo Neymar porque você tem inveja do Novo Neymar. Entendeu? Ele ia ganhar essa chuteira da NEC aqui. Mas depois eu converso com o presidente. O presidente dá uma idêntica essa pra ele. Tá? Porque ele tem moral com o presidente, coisa que você não tem. Tá? Você é 10 e faixa, não tem moral com o presidente. Bolívia. Um mito. Partiu Bolívia. Como sempre. Na destreza. Olha aqui. Tapa. Calma, Bruce. Não é força. É jeito. Vai no tapa. Vai no tapa. Olha lá, cara. O cara não consegue, cara. O cara não consegue. Por favor, pega lá, Brutão. É bola no meio de campo. Você furou a rede. O cara chutou com tanta força que furou a rede, cara. É o melhor jogador do canal, cara. Felipe Toys, Novo Neymar. Que foi traído por Aladson, cara. E machucado por Pepe. Vamos lá, hein. Little Pepe. Eu gosto de você. Iê, iê. Vamos lá, hein. Agora. Aladson. Ferreira da Nascimento. Ó, cara. Não vale sair, não, Brutão. Agora, Bolivinha. Cara, o Bolivinha está com estratégias. Eu acho que eu sei o que ele está tentando. Little Brutes ferrou o Pepe. Little Pepe. Deu tapa. Para Aladson. Toma, Aladson. Toma. Vai querer ferrar o Novo Neymar? É isso que dá, cara. Vai errar. Eliminado, graças a Deus, cara. Todo mundo no chat gostou que você foi eliminado. Porque você é ruim. Você é ruim, cara. Entendeu? Você tem inveja até do PS5 do Novo Neymar lá, cara. Você tem inveja. Ele vai perder para mim. Ele vai perder. Ele vai perder nada, cara. Ô, agora é camisa 11. Camisa 11. Opa. Ih, olha aqui, cara. É verdade. Vamos lá, hein. Bolivinha. Nossa, isso aqui. Ele está de estratégia, cara. Ele está de estratégia. Ele está de estratégia. Ele está de estratégia. Ferra. Ferra, Brutão. Ô, Brutão. Na parede, Brutão. Você está com dó do Little Pepe. Ele machucou o Novo Neymar. Little Pepe. Bolivinha. Vai, Brutão. Cara, ele quer ir para a final com o Brutão. Eu acho que é isso. É, Little Pepe não está perdoando não, cara. Toma. Brutão. Ele está ensinando o Brutão, cara. E ferrou o Bolívia. E o Bolivinha. E o Bolivinha é a destreza. A destreza. A destreza. A destreza do Bolívia. Toma. Ô, você foi tentar ir para a final com o cara. Você viu o que o Cunhará fez com você, cara. Cara, você é o famoso vice do gol infinito. Você foi vice para mim. Tá vendo o PS5 lá? Você foi meu vice. Brutão. O cara está até buzinando para comemorar ali. Tá? É você, Little Brutus. Bora. Little Brutus. Olha que destreza. Calma. Calma, Brutus. Calma. Fica aí que vai estourar. Brutão. Na passada. Na passada. Calma. Posiciona. Posiciona. Brutão. Está um. Está um, Little Pepe. Você achou que você ia destruir o sonho do menino? Olha aí. Tem que chorar aí que ela não furou a rede. Brutão. Calma. Calma, Little Brutus. Só vai nessa chuteira da NEC aqui, galera. Cupom Felipe Toys para comprar com 10% lá na Centauro. Bora lá. É. Vai, Pepe. Vai, Pepe. Quero ver. Olha. Está ali a torcida. Todo mundo torcendo contra você, cara. Vamos lá, hein. Isso, Brutão. Força no pé, Brutão. Força no pé. Força no pé. Força no pé. Ô, Brutão. Você está de sacanagem, Brutão. Virou, Pepe. Brutão, calma. Consciência. O chute tem que ser consciente. 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 E temos um campeão. Temos um campeão. Deixa eu ver. Ô, Brutão, vem cá. Você está bem? Ô, cara. Ele usa uma chuteira da Ebal, cara. Olha, Miguel. Ah, vê lá. Está querendo dar uma de bonzinha aqui no canal do meu filho? Vamos para a semana passada. Não ajuda? Parabéns. Ah. Depois que você machucou o nome nem mais, você quer fazer o papel de bom moço. Quer fazer o papel de bom moço. Eu vou senão sou humilde, cara. Vocês estão fazendo um palcatril contra o meu nome, entendeu? Ele vai ser um... Cara, parabéns, Brutão. Ô, Pepe. Não, agora sério. Elogiar você aí, cara. Por esse efeito. Certo? Brutão. Vamos no pé aí, Brutão. Vamos no pé aí, cara. 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 E graças ao presidente. É. Quero agradecer o nosso presidente, entendeu? Que demonstrou muita humilde... Olha aí, cara. Certinho, cara. Tenho certeza que se fosse esse ruim que tivesse ganhado, ele não ia dar para ir. Não, se fosse ele, ele teria comprado. Ele é desumido, cara. Se fosse ele, ele teria comprado. Eu também. Entendeu? Aí, ó. Galera, é isso aí. 10 mil likes para esse vídeo. Pode ir embora com ela, viu, Brutão? Olha lá. Você ganhou, né? Ganhou de presente desse cara aqui, que eu estava torcendo por você, cara. Galera, o negócio é o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó. Chantilly, presidente. Certo, não está patrocinando nós, mas é Chantilly. Cuidado para onde eu bairro, Flip Toys. Calma, que você vai ter que usar este aí. E, ó. Por favor, Flip Toys. Deixa na minha mão aqui. Deixa na minha mão aqui, por favor. É o seguinte. Dá aqui, Flip Toys. Daqui, daqui, daqui. Ó, quem for eliminado, for sendo eliminado, vai levar tortada na cara. Certo? Mas não é justo. Não, é justo. Então, por exemplo. Por exemplo, o Pepe chutou, o Caduzão não correspondeu, foi eliminado. O Pepe tem o direito de dar uma tortada na cara dele. Quem que fez? Foi você mesmo, com a sua inteligência. Vamos começar, então? Vai lá, Novo Neymar. Bora, Novo Neymar. Partiu, Novo Neymar. Vai atacar a chuteira desamarrada, tá achando que vai dar ruim, hein? Eu também, ó. Ó, Novo Neymar. Mais uma tá eliminada, hein? Mais uma tá eliminada. Ai, não. Aí, quem vai dar a tortada na sua cara vai ser eu. Agora, Novo Neymar. Fácil demais. Farofinha. Ó, o próximo, presta atenção, hein? É o Novo Neymar. Partiu. Agora. Será que vai ferrar o Grisman? Grisman. Agora pro Grismanzinho. Partiu, Grisman. Agora. Temos ali o nosso amigo Novo Coutinho. Olha. Tá um. Tá um. E agora ele deu o Pepe. Ih, o Gervásio se danou. Queimou. 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 Ficou marcando bobeira. Levanta aí, Grismanzinho. Levanta. Calma aí, Felipe. Sem violência, gente. Aqui é um canal do bem. É no rosto. Sem ser cabelo. Dança, 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 dança. Não pode limpar até o final do vídeo, hein? Não pode limpar até o final do vídeo. Que o prêmio do campeão será esse. E agora é Gervásio da Silva Nascimento. Partiu Gervásio. Depois é Novo Neymar, hein? Novo Neymar já fica esperto. Agora é Novo Neymar. Partiu Novo Neymar. Novo Neymar. Novo Neymar. Olha que destreza, cara. Que destreza. Agora Farofinha. Partiu Farofa. Deu tapa. Novo Neuer. Fica esperto, hein? Fica esperto, Coutinho. Que agora o Gervásio saiu. Agora. Ih, quer ver? Ele vai estourar, hein? Olha! Se salvou. Little Pepe. Pepe. Pepe e Little. Cuidado para não se queimar, viu, Farofa? Pessoal que está olhando aí. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Gervásio. Pode colocar na linha branca um pouquinho à frente. Gervásio. Olha aqui, galera. Gervásio. 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 E... Ô, Pepe. Você tá... Gervásio. Gervásio. Você tá com sorte, hein, cara? Você tá um, hein? Por favor. Não, não. Gervásio. Eita. Não pode limpar até o final do vídeo, hein, cara? Olha aqui, Grismanzinho Tá o Grismanzinho ali Vamos lá, hein Novo Ney Partiu o novo Ney Ó, mais uma tá eliminada E aí quem dá a torta é o Farofa, hein Só pode errar duas Olha aqui, olha aqui Dá facinho no meio, pra quem inventar Partiu Olha lá Não, 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 venha Venha, venha Não, mas pera aí, quem foi antes? Quem foi antes? Ninguém Não, o último que bateu Ah, então é o Pepe, porque você é depois dele Vamos lá Olha aqui Tô triste, não tô feliz Eu vou chorar, eu chorei bastante O Pepe tá distribuindo tartar Mas calma, que a hora dele vai chegar Ah, agora Farofa Farofinha Agora Olha aqui, galera Vale de torta na cara Caiu Caiu Novo Coutinho Ó, Coutinho, agora não tem contagem agressiva, não Não tem contagem agressiva, pode ficar cegado Parte azul, linha branca Isso, linha branca Novo Coutinho Olha o Novo Coutinho Novo Coutinho Novo Coutinho Novo Coutinho Tá bom Tá bom E agora é o Farofa Farofinha Partiu Farofa Deu aquele tapa Novo Noia No, agora Coutinho E agora tchau Farofa Será que o Pepe vai dar tortada no Farofa? Ele disse que treinou Calma aí, calma Pode colocar na linha branca Pode colocar na linha branca Farofinha Partiu Farofinha Olha que qualidade Quem sabe, sabe Quem não sabe Vai aprender Pera, calma Calma, Calma Tem que passar a linha branca Tem Tocou, tocou Que classe do Farofa Meu Deus do céu Coutinho Partiu Coutinho Deu tapa Agora Little Pepe Pepe Little Ih, acho que complicou você, hein, Pepe Complicou nada O homem está muito homem Farofinha Partiu Farofinha Deu aquele tapa de qualidade Cara, a destreza que o Farofa está tendo nesse vídeo É uma coisa impressionante Coutinho Novo Noia Ah, olha Quase queimou Não passou Voltou Voltou Não passou Pepe Partiu Pepe Little Cara, o Pepe está um demais Cuidado para não queimar, Farofa Deu tapa Para Novo Noia Novo Noia Ninguém quer levar tortada, galera Coutinho Nossa, agora tchau, Farofa Danoso para o Farofa agora Eu acredito Olha Meu Deus É a vontade da tortada no Farofa Mas o menino não está ruim, cara Olha, olha a destreza Sai da frente aí Sai da frente Sai da frente Ô, gente Sai da frente Farofinha Por favor Abre alas Para o craque Para o mito Olha Olha que destreza Que habilidade Que técnica Olha lá Tá um, galera Olha, quase queimou-se Olha, o Pepe Ele está te ferrando Agora eu acho que ferrou Pera, calma Salvo pelo gong, hein, Pepe Salvo pelo gong Que ficou a faixa azul, hein O Pepe já estava tremendo nas bases Com medo de levar a tortada na cara É lá no meio Lá no meio A regra, cara Eu sou justo nas regras Apesar que eu estou torcendo Para o senhor dar uma tortada Se eu der uma tortada no Novo Neymar, cara Olha lá a situação do Novo Neymar Olha a situação do Cadu, cara Depois todo mundo vai fazer Fila indiana aqui Para saudar o campeão Partiu Ixi, Farofa Calma, Farofa Respira Farofa está on Farofa está on Olha a corridinha Dá, jogador Passa de jogador Passa de jogador Isso Boa, boa, boa Bora, bora, bora Agora linha branca Linha branca Pode pôr a linha branca Não tem problema Farofinha Força Ah, cara Agora não teve jeito Não teve jeito Você resistiu por muito tempo, cara Pô, já estava até derretendo, cara Não, 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 Felipe Não, a regra é clara A regra é clara A regra é clara, Felipe Não, Felipe Não, não, não Não precise disso O cara não tem dó Ah Olha o Novo Noia concentrado O homem não quer levar a tortada Vai Não, espera aí Deixa só o Pepe Fazer para a minha Tá bom, Pepe Tá bom Tá bom Até porque deixa para o último, né, cara O último Vai lá Novo Noia Ó, mais uma só aí, Novo Noia Mais uma você vai levar a tortada Nós temos, galera Na nossa regra tem duas chances A gente dá um perdão Para o cobrador no meio aqui Partiu Agora foi Para a Pepe Little O Pepe vai esperar, cara Ele não vai bater nela pingando Não quer correr o risco Tomar a tortada Mas vai ter que tomar a tortada sim Meu Deus do céu, cara Não, 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 Felipe É o vencedor Você é perdedor Porque você tomou a tortada na cara Tô triste Não tô feliz Eu vou chorar Eu chorei bastante Calma, jogadores Calma Esse aí perde Vamos lá Tira aí Galera, o momento Pera aí, pera aí Vai fazer um videozinho, hein Vai fazer o stories ali, galera É o momento que eu mais esperava Vai Com vontade Com vontade Daquela hora lá Meu sonho é que o mundo acabasse Acho que eu sou um palhaço triste Olha ali o novo Neuer Um de vocês vai sair com a cara limpa aqui Autoriza, você começa Ô farofa, vai ficar comendo minha chantilinha Não, seu safado Ó, furou, agora ele tem a chance aqui de voltar Entendeu? Ele errou? Ó, mais uma cereva tortada Mais uma cereva tortada Ele errou, galera, primeiro eu não filmei Que eu tava vendo o farofa dando zica ali Acabou, cara Acabou, o novo Noir não resistiu Levanta aí, novo Noir, levanta Levanta E galera Temos o nosso campeão Cara, qual o sentimento Tem que sair com a cara limpa aí Tô feliz demais, cara Meu Deus Salve, salve galera no canal Felipe Toys Hoje estamos aqui para mais um campeonato brasileiro Do Gol Infinito E olha o que o Presida mandou pra gente aqui É uma chuteira original da Nike E o Felipe Toys Pode ganhar essa chuteira hoje Felipe Toys, só que eu acho que não vai servir pra você não, hein? O que? Você tá de Flamengo, cara? E você tá de Flamengo, cara? Então significa que você vai perder pra ele Não, você vai perder pra ele Todos vão perder pra mim Entendeu? E você já tá eliminado também Principalmente Você não Principalmente esse cara aqui, ó Porque eu não gosto dele E rapaziada, se inscreve no meu canal Aladdin Toys Felipe Toys Último vídeo aí Felipe Toys Último vídeo Esse vídeo sai quanto? Esse vídeo vai demorar pra sair? O cara da caneta já sai hoje Saiu então? Esse vídeo vai sair depois da caneta É É, porque eu não vou nem... Eu vou fazer um vídeo reagindo, tá? Porque você é meu patinho Felipe Toys é meu patinho Pelo amor de Deus, cara Ô, você veio o quê? Ô, ele tá tentando me sensibilizar Pra dar a chuteira pra ele Você acha que só porque você veio descalço aqui Eu vou dar descalço Ela tá com uma cara tão bonita, cara Não, o problema é do senhor, cara Se o senhor quer a chuteira O senhor vai ter que jogar a bola Entendeu? Vou ganhar, cara Você vai ver Eu vou ganhar Ó, meta de... 10 mil likes, né? Ô louca, aduzão Camisa bonita, hein, cara? Ó, inclusive, ó Galera Nas férias, julho Eu tô indo pra Curitiba Furacão, é nóis Tamo junto Vou assistir um jogo do Brasileiro aí com vocês Toda a torcida, por favor Vai ganhar hoje, hein? Vai ganhar, cara Ó, cara Ó, vamos colocar as ordens aí Ó, Felipe Toys Depois o Matheus Depois o Cadu Depois o Gustavo Depois o... O... O Gustavinho aqui O Grismanzinho Little Pepe E Alagim por último Não Vem o Little Pepe Na frente do Grisman, cara E quem que era a princesa? O último é o Aladson lá Vamos começar, então Ó, já começa Olha que tapa do novo Neymar Vamos lá, ó Próximo aí Quem que é? Ô, Matheus Já tá eliminado Ó, o descalço, cara Ô, pelo amor de Deus, cara Você não tem atenção, não? Ó, você já tá eliminado, cara Ó, você não presta atenção Eu falo a ordem pro senhor, cara O cara vai falar a ordem direito, cara Tem que com aquela bola Tem que com essa bola que joga longe, é Não, volta aí Não, não vou voltar não, cara Eu sou juiz aqui, cara O senhor é juiz? Boa, acho que é O senhor é juiz? Você mesmo sabe a regra? Por que tem que ser com a bolinha? Aquela bola não nem espira É porque o novo Neymar tem que ganhar esse vídeo, cara Só pro novo Neymar ganhar Ô, tô precisando de uma chuteira, cara Tive que vir de tênis Então vai lá, novo Neymar Ó, você prestou atenção no regulamento, Atlético Mineiro? Agora é eu, agora eu vou ganhar, cara Ô, o senhor vai ser eliminado Da mesma forma que o senhor é ruim, cara Entendeu? O senhor tá... É tapetão aqui, hein Atlético Mineiro Ele vai errar agora Só chorar porque você falou Pode votar Novo Neymar, calma, calma, calma Calma, isso Agora é você, ó Ó, o terceiro já sabe quem que é, né É o Caduzinho Vamos lá, galera Valendo essa chuteira aqui, ó Da Nike original Que o presidente nos enviou, cara É, meu Deus do céu, cara A qualidade fica onde? Onde fica a qualidade? Deixou a qualidade em casa? Cara, eu elogioei o furacão Dei a camisa do furacão pro senhor Entendeu? Pro senhor representar o manto do furacão E o senhor me dar uma dessa Entendeu? Ó, agora Vira aqui, vira aqui Agora está O incaível, cara É, o Cotinho vai acabar parando no Vasco mesmo No Santos Vamos lá, hein Agora Fluminense Partiu o Fluminense Agora, Guilherme Você depois, hein, Aladio É você agora, Aladio Agora é Novo Neymar Depois de você é Novo Neymar Vai, Novo Neymar Cuidado pra não queimar, hein, Novo Neymar Não, Novo Neymar Vai ter que meter a trivela Não adianta Não chora neném, não Ô, ô Mas sai da frente aí também, cara Novo Neymar É trivela Essa aí é trivela É trivela 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 Ô, Novo Neymar Olha aqui Olha o ângulo que ele tem, hein, galera Olha aqui o tamanho do ângulo, Novo Neymar Novo Neymar, por favor Pega o seu banquinho e saia de fulminho Ô, por favor Se eliminar, você pode se retirar do campo Pega o seu banquinho Fazendo favor Galera Tá valendo essa Nike original aqui Ô, ô, ô Ô, Cadu Você também Cai fora Cai fora do campo aqui, cara Vamos lá Agora O eliminado aí, ó Ganhou no tapetão, hein Ganhou no tapetão Tá ali o novo Coutinho Agora Sobrou pra Lirão Pepe Que tá com dó do Grismanzinho, cara Não sei por quê Estourou E vamos lá, hein Já vai o Cruzeirão Vamos lá Cruzeiro Olha o tapa do... É, o Grismanzinho aprendeu Jogar o jogo E a laça agora não vai ter piedade Mateuzão Pegou a distância, cara Vamos lá Ô O produtor tá jogando O produtor tá jogando aqui De novo Você faz favor Cai fora Cai fora do meu campo Cai fora Olha, isso aqui é um jogo, cara Isso aqui é um jogo O cara quer ganhar a chuteira Entendeu? O cara quer ganhar a chuteira O que é que é agora? O Gustavo o incaível Tá com o incaível A camisa do Santos, cara Nunca caiu Nunca caiu Jamais cairá Vamos lá, hein Little Pep Ih, aí, ó Quis ferrar o Grismanzinho E ferrou, cara Porque daí ele não mete a trivela nunca na vida Aí é a trivela Aí é a esquerda Nossa, cara O senhor é muito ruim, cara O senhor é muito ruim O senhor tá doente ainda? Não, cara Estou 100% É, porque o seu futebol ainda não melhorou Que piada legal que eu fiz, cara Vamos lá, hein A Ladson Tá ali o nosso novo Coutinho Vamos lá, hein Meu Deus, hein Quase, hein Ó, a bola furou É aqui do meio aqui, ó O Pepe Porque a bola, ó, galera Ela passou pelo perfuro da rede ali Então A regra é clara Agora, Little Pep Agora A Ladson A Ladson Ferreira Martins da Silva Nascimento Deu aquele tapa Agora Novo Coutinho Deu aquele tapa E agora o Pepe vai ferrar a Ladson Partiu Deu aquele tapa bonito A Ladson não está preocupado Porque a qualidade dele é incrível Olha lá Olha lá Meu Deus Que tapa Meu Deus E o cara de frente com o gol quase erra O novo Coutinho Agora, Little Pep Na sua destreza Para a Ladson A Ladson não está nem fazendo esforço, cara Eu estou achando que essa chuteira aqui Vai ficar com o Flamengo Agora Olha, quase que queima ainda Meu Deus do céu E aí, pega a bola aí já Pega a bola, fazendo um favor Não, deixa ela aí Deixa ela aí Pé, Little Vamos lá, galera Está valendo a chuteira aqui da Nike Original Que o presidente nos enviou O campeão vai ficar com essa chuteira E é isso daí Vamos lá Gustavo Deu aquele tapa Isso aí é jogo do cumpadre Isso aí Ninguém quer ser campeão, cara Pelo amor de Deus, gente Isso Isso Bora lá, Ladson Errou E temos outro eliminado A Ladson Você vai ter que ficar com essa chuteira feia Do senhor aí, ó Essa Nike feia Essa chuteira é feia do senhor, cara Igual o futebol do senhor É feio ou não é, galera? Olha aí, ó Fui tão feio que você viu o passinho de letra Ah, o que adiantou? Errou que o próximo Eu não erraria Eu não quero chuteira Eu não erraria, cara Se eu quiser chuteira Eu não queria participar Mas eu não quero O senhor está fazendo o que aqui, então? O senhor está participando Pode começar, ó Incaível É o Vasco Partiu o Incaível Ixi, cara Que esse tapinha aí Tchau Tchau Tem dono Meu Deus do céu Ah, deixa eu passar Já era Estamos a um passo do Pepe ser campeão Agora Bota na linha Bota na linha Não, na linha Na linha É na linha Agora Ô, o que que é isso aí, ó? O que você tem contra eu? E temos um campeão Mais uma vez, cara Little Pepe ganha É campeão Deixa eu ver Sua site nova, cara Estava precisando, né? Fiquei lá Não, cara Sério mesmo Bonito, hein, Pepe? Bonito, hein Parabéns Quero parabéns ao senhor Ô, é o segundo desafio de O que é isso, cara? Gol infinito seguido Olha, certinha Ô, mas eu estava observando ali, cara O que? Pedal Estava observando Tem cara ali Que está sem chuteira, né? Então O que que é, a Pepe? Faz isso aí não, Pepe De novo, essa história Já tem chuteira, cara Ô, cara Você gosta de ficar Comovendo as pessoas No final do vídeo, cara Pelo amor de Deus Vai dar pro Grisman, cara Vê o Grisman Ô, cara Ele já veio de propósito Ele veio pra isso, cara Por isso que ele veio sem Sem Não, não tem problema Cara, tá aí então, galera Esse vídeo aí merece uns likes, então, Pepe 10 mil likes, cara 10 mil likes, cara É aí, tamo junto É o seguinte, galera Vai tocar? Bolê, já deu azar Já deu azar Não pode tocar na taça Você ganha essas regras E é o seguinte O presidente O presidente Segura aqui, ó Por favor Não é pra você não, viu? Não é pra você não Só se você ganhar Ô, atenção Tensão Galera, olha, ó É o seguinte O presidente Mandou esse presente aqui, ó Aqui, ó Ô, tem inveja mesmo Do novo Neymar? Fripe Desconta nele Sabe onde você vai descontar nele? Desconta nele com o futebol Desconta nele com o seu futebol É o seguinte É o seguinte O vencedor desse gol infinito Vai ficar com essa mercura Tá entendendo? Tá entendendo? Bora começar? Eu gostei Bora começar Aí, galera Deixa aí se você achou bonito ou não E vamos começar, então, com Portugal Representado por Felipe Toys Já tá ali o representante do Messi Que é o Grismanzinho Que tem nome francês Mas representa a Argentina Tem sangue italiano Vamos lá Deu o tapa ali pro boli Agora Gervásio Vamos lá, Gervásio O Gervásio que está representando ali o Uruguai Com a sua camisa ali Alba Celeste Vamos lá Agora Little Brutus Representando a Nigéria Com a sua camisa transparente ali E depois dele É o Aladson Ferreira Martins na semente Que está representando a seleção brasileira, cara Pra mim Ele deveria cair fora o Aladson, cara Eu não curto muito ele nesse desafio aqui, não Aí já começa a arrumar desculpa pro vídeo Ô, você tá atrasando meu vídeo, cara Agora é o Novo Noia Depois do Novo Noia e Novo Neymar Aí recomeça, hein, galera Novo Neymar E o Novo Neymar Não gosto Mais ou menos Ô, Novo Neymar Vai falar pra mim Você tá dando desculpa Você errou Porque não tem habilidade, cara Vai chover Cara, eu vou te falar a verdade agora Vai chover, cara Vai chover Como é que erra uma bola fácil dessa, Novo Neymar E agora vai sentar Senta lá fora Vai sentar em futuro, Novo Neymar Você ainda vai trazer o extra pra Portugal E agora Grismanzinho Toma Agora Bolívia Uh Agora ele, hein Representando o Uruguai Gervásio Ferreira Agora Little Brutus Partiu Little Brutus Agora Aladson Martins do Nascimento Ferreira O ruim Mandou ali pro Novo Neymar Novo Neymar Qualidade Paciência, Novo Neymar Paciência É um jogo de paciência Ô, Novo Neymar Você não tem paciência, cara O que que acontece com você, Senegal Meteu quatro no Brasil, cara Você vem representando um manto sagrado Eu sou senegalês, cara O meu avô Nasceu na cidade de Sandala Lá em Senegal Meu Deus do céu Quem tá aí devagar a câmera, galera Você não sabe a chuva que esse cara tá Tá mandando E cai fora, ô, Novo Neymar Tchau Partiu Bolivinha Com a sua camisa da França Francês Olha o Bolívia, cara Quase, hein, Bolio Quase Quase, mas não foi Tá o Gervásio Nascimento Ferreira Alves da Silva Nascimento Martins Tá ali Gervásio Parou a bola Esse aí é muito posturado, cara Tem uma postura Tem uma classe Tem uma elegância Esse Gervásio A bola saiu pra fora A bola no meio aqui E agora vamos lá, hein Brutão Partiu Aladson, o ruim Será que ele vai Fazer o Grismanzinho buscar? Eita, te comprou com o Grisman, cara Já senti Grismanzinho Com a camisa da Argentina Vai ferrar a França Porque os argentinos Não se dão bem com os franceses Desde a Copa do Mundo Tá assim Vamos lá Bolivinha Calma e posturado Bolívia Olha, que técnica Em Bolívia Que agilite Agilite Vamos lá Partiu o Gervásio O Gervásio Opa Acho que queimou, Aladson Queimou, não? Ah, pensei que tinha queimado você, cara Fica aí, ó Marcando bobeira no pé da trave Cara, eu vou queimar você, cara Eu quero que você perca, cara Que é Brasil Agora Ele Little Brutes Toma Agora Aladson Quem vai levar a chuteira, cara? Tá valendo uma chuteira Parece que tá valendo nada Os caras estão jogando indisplicente É um jogo estudado, cara Entendeu? É igual quando vai jogar a FIFA, cara A gente fica se estudando Vendo a batida do outro Como é que o outro joga A fórmula tática Tá o Gervásio Gervásio E o senhor está fora, Gervásio Sabe por que o senhor está fora? Porque o senhor representa o Santos, cara Isso aqui é uma Copa do Mundo O senhor vê que a camisa do Santos É uma seleção Isso é uma seleção É? Não é esse daí Cara, essa camisa tem mais mundial Do que muitas seleções por aí, cara Entendeu? Agora, Brutão Brutão, consciente Aladson Tchau, Griezmann Tchau O Aladson te estudou, cara Ele me disse Ele me disse Ixi Ixi E está Fora Cara, o Brasil adora eliminar a Argentina, cara É, cara Eu sabia que o senhor ia fazer isso Entendeu? Eu sabia que o senhor ia fazer isso daí Mitulain da Bolívia Cara, eu estou torcendo para a Bolívia Eu não escondo as minhas raízes francesas, cara A minha avó era francesa Nasceu na cidade de Gilbaltrar, lá na França Entendeu? E por isso, eu tenho consideração pelos franceses, cara Ah, errou Errou E está eliminado, cara Está eliminado O senhor é um indisplicente O senhor é um indisplicente, cara É isso que o senhor é No momento, agora eu não preciso de chuteiro Ah, beleza Valeu pela humildade, cara Valeu pela humildade Tá, você tem que essa camisa aí É assim mesmo É de salto alto, cara Entendeu? E olha que casco, cara Peraí, peraí, peraí França versus Nigéria, cara Aleleblê Esse é separi Isso, Bolívia Mostra a sua raiva, Bolívia Mostra o seu ódio Seja uma besta Férende ao lado Com ódio e rancor Toma, Brutão Toma Pega essa, cara Ganhou Ele vai tremer Vai pipocar Galera, esse vídeo está prestes a acabar, cara Porque o Brutão pipoca Não consegue dar uma chapada no meio Atoujo Atoujo, cara Atoujo Teremos um campeão Aleleblê Aleleblê Você ganhou uma chuteira Novo Atoujo E agora, cara Presidenteando aqui Ó, você pode trocar, viu Presidente Se você quiser trocar, você pode trocar Ó, cara, mas já estou com 10 chuteiras Você quer ver o meu perfil Tá ligado, né, produtor Ó, tá lá, ó O perfilzinho do Bolivinha lá Bolívia segue o jogo Ó, 4x3, mas você pode trocar, cara Pode dar pra mim também Que eu estou precisando numa Aqui, ó Estou sem Isso é um salafrara Não, aquela chuteira preta não Tira Chuteira preta não, amigo Pode usar isso aqui, ó A partir de hoje pode usar chuteira aqui, ó Tá abençoado O cara chegou agora Ó Ah, é só porque ele está com a camisa de Senegal, né Ó, toma Aí, ó, viu Viu o valor que é dado em nós, cara Esse cara merece Toca aí, irmão Cara, tá aí Bota no pé aí pra gente ver como é que vai ficar então, Novo Neuer É, galera Tá aí, ó Aqui a gente não mente não, ó Tá aí, ó Novo Neuer Ó, valeu, valeu Eu gosto de se tivesse uma bola aqui Cara, os últimos serão os primeiros Então eu confio que o senhor vai ser o campeão desse desafio aqui Os primeiros serão os últimos? Sim Copa do Mundo! Ô, não, Neymar! Ô, Neymar, você quer essa taça? Então você precisa conquistá-la Vai aqui Copa do Mundo! Ó, não, aqui, ó Na mão, na mão da edição Olha aqui Eu vou pôr lá fora Miami Miami mesmo Porque ela pode ficar em campo Pode estragar Cara, eu não tô tocando a taça O campeão vai erguer no final, cara Como o bode vai ser útil Já pode começar Novo Neymar E depois é o Aladson Todo mundo já sabe a sua ordem Começou Novo Neymar Já bateu Aladson Vamos ver Tá valendo, hein, Aladson Tá valendo Cara, esse é o desafio do Gol Infinito Que vocês tantos adoram Copa do Mundo, Gol Infinito Partiu Deu tapa Caduzão Depois é o Griezmann Vamos lá, hein Já deu tapa Griezmannzinho Pabitão Deu tapa, Vitão Posturado Vitão Vitão bateu Bateu, bateu Tá lá, tá lá Novo Noia Depois do Novo Noia O Gustavo Vamos lá, hein É Copa do Mundo, galera Isso aqui, ó Cuidado pra não queimar, hein Novo Noia Deu tapa Certinho O Gustavo O Sorriso Vamos lá Bolívia Novo Neymar agora Agora é o Novo Neymar Agora vamos lá Vamos começar de vez Que o pessoal só tava aquecendo Ih, facilitou pra Laiton Ó, chutou Não pegou na parede Quem é agora? Cadu Vamos lá, Cadu Tchau, Griezmann Tchau, Griezmann Olha lá Todo mundo gosta Você tá gostando? O que tá acontecendo com o teu irmão? Isso agora, né Cadu E agora é a Griezmann Linha branca, Griezmannzinho Só que o Griezmannzinho já tá treinado, pessoal O Griezmannzinho já tá treinado Bora, Griezmannzinho Partiu, Griezmannzinho Deu tapa Griezmann, 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 Griezmann Griezmann E temos o primeiro eliminado Tá lá triste, galera Ó, dá o zoom pra vocês aqui, ó O Griezmannzinho triste O Argentino ali Porque foi eliminado E vamos voltar aqui pra nossa câmera aqui E aí, Stay E agora quem é? Vamos lá, hein Vitão Partiu, Vitão Deu tapa Novo Neuer Novo Neuer na bola Deu ali a batida Vamos ver Gustavinho Vamos lá, hein, galera Sorriso Toma Quer o próximo agora? Bolivinha Bolívia Bolivão Tomou distância Bolivão Bolivão E o francês Está Fora A Argentina e França Fora já, galera Tá fora Vai lá tomar um suco Lá beber água É isso aí Eu acho que o campeão desse vídeo Vai ser o Novo Neymar, cara Porque o Novo Neymar Tem muito mais qualidade que o senhor Todo mundo sabe disso aí, cara Tem qualidade Mas ele não fala Ele o quê? Você ia falar o quê? Você ia falar mal do Novo Neymar, né? Vai lá Novo Neymar Partiu o Novo Neymar Ó, mais um você está eliminado, hein, Novo Neymar Passa medo em quem? O quê? Ele passa medo em sua roupa, né? Medo em sua roupa, não Cara, ela é mistura de Portugal Portugal Chuteiro do Neymar Meio de Portugal Segue o jogo É 4 em 1, cara Esse é o famoso Novo Neymar Partiu o Novo Neymar Se errar, está fora, não, Neymar Está nada E agora, olha lá, Adson, ruim Olha lá, Adson, ruim E depois, quem é? Vamos lá, hein Depois é o Caduzão Vamos lá Caduzera Caduzão agora na batida Vamos ver o Caduzão Bateu Agora é você, hein Vitão Só chutar, Vitão Novo Neymar já prepararam o posturado Novo Neymar Partiu o Novo Neymar Deu tapa Para o Gustavo Gustavo agora Está on, Gustavo, hein Sorriso Novo Neymar Está on Aladson De calcanhar Que estilo, hein Tchau, tchau Novitão Novo Neymar Forte, forte Gustavo Sorriso Sorriso tem arco da banana, cara A especialidade dele é arco da banana Agora o Novo Neymar Cuidado para não que é mais o Novo Neymar Partiu o Novo Neymar Aladson Vamos ver, hein É gol infinito, cara Copa do Mundo, gol infinito Queimou 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 Queimou, você queimou, cara Queimou Você está queimando, cara Você ficou ali por quê? Você ficou ali por quê? Eu acabei de bater O cara saindo Você queimou, cara Você está dizendo Ninguém gosta de você no canal, cara Você fez um favor para a sociedade, cara Vai ficar chorando disso aí? Não vai roubar a taça, não Deixa a taça aí Vai lá Agora Ó, mais uma Você está fora, hein É, galera O Aladim saiu para ficar isso aqui, cara O Aladim saiu para ficar isso aqui Olha lá O cara foi dar uma bica Chutou 300 metros de distância, cara Agora Cara, isso, está fora, cara Você está eliminado, Vitão Vitão, eu só tenho dado um tapa no meio O Vitão sai triste também Vai lá, Aladim Vai fazer a companhia para o senhor, ó Agora Novo Neuer? O Novo Neuer está aqui ainda, galera Ih, agora o pessoal percebeu que você está aqui Agora já era Novo Neuer E agora é o Gustavinho Gustavinho Ixi, fácil do topo sorriso, hein Sorrisinho Novo Ney Novo Ney Oh, nada de negociar aí não, hein Nada de negociar Nada de negociar Tchau Tchau Agora Novo Neuer Agora Gustavinho Partiu o Gustavinho Agora Sorrisinho Novo Neymar Chapa, Novo Neymar Chapa Tá um Tchau, Novo Neuer Novo Neuer Agora Tá o Aladim ali atrapalhando o Novo Neuer Pegou o Aladim Agora Novo Neuer Tá um, cara Tá um Partiu Bateu É Copa do Muro dos Pentes, galera Sorriso Novo Neymar Olha o Novo Neymar quase que deu uma Partiu Pro Novo Neuer Está fora Novo Neymar Olha o Novo Neymar Olha o Novo Neymar Eu concordo com o senhor Eu concordo com o senhor Eu tava torcendo com o senhor Pra ser sincero Tava torcendo Porque eu é ruim E vamos lá, hein, galera Agora é O Coutinho O Coutinho, cara Que tem tudo pra vencer esse desafio, hein Tá o Sorriso ali também Sorriso Novo Neymar Novo Neymar Caduzeira Agora Vamos lá É um jogo de paciência Tchau, Novo Neymar Novo Neymar Ih, tomou distância Tomou distância Vamos lá, Novo Neymar Tem tempo Tem tempo, hein Bola na faixa branca Tá o Aladim Todo mundo torcendo contra Novo Neymar Ele está eliminado Está eliminado Falta de fair play Falta de fair play O senhor é um ladão, cara O senhor errou Agora, hein Vamos lá Gustavinho Errou Foi ferrar o Sorriso E acabou se ferrando, cara E agora é a final O Sorriso tem que caprichar bem agora, hein Sorriso Ó, mais uma O Cadu é campeão Sem chutar Agora Sorriso A princípio O Sorriso não ganhou nada hoje, cara Esse 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 gol infinito Tem um prêmio de consolação pra ele Estourou E ele é campeão Olha lá os seus críticos, ó Olha lá o novo Neymar, ó Fala mais, fala mais Estou soltando atrás das minhas fotos Ó, olha lá a taça, olha lá Você não vai erguer a taça, cara Todo mundo feliz Que ele é campeão Olha a felicidade das pessoas Um Eu só tô gelando Um Dois Ooooooooh 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 Ooooooooh